Olá minha gente linda, tudo bem? Estou eu aqui de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Salete. Estamos aqui com mais um vídeo para vocês, com dicas maravilhosas do nosso canal Negras Lindas Naturalmente. E hoje eu estou com umas novidades maravilhosas. Vocês que são aqui, da região de Mairim, que são rock, alumínio, vocês vão amar a novidade que eu tenho, gente. É claro que hoje também nós vamos falar do mel. Gente do céu, que benefício é esse que o mel traz para nós? É muita coisa, gente. O mel é um milagre dentro da nossa casa. Ele serve para muitas coisas, mas hoje o principal que vai ser falado vai ser do nosso rosto, tá ok? Só que antes eu tenho uns recadinhos aqui que vocês vão amar. Eu não posso esquecer. Deixei até uma raspunha aqui embaixo para dar uma olhadinha, tá? Antes, não podemos esquecer, né? Minhas preciosidades. Vamos lá, se inscrever no canal. Quem já se inscreveu, mil beijos. Continua aí compartilhando com as amigas, me seguindo, porque aqui no canal Negras Lindas Naturalmente as dicas de beleza é de arrasar. E são, ó, verdadeiro resultado, é maravilhoso. Primeiro recadinho, gente, não sei se vocês já repararam. Olha só os meus cílios. Nossa, bárbaro, né? Então, é maravilhoso, adorei. Para quem gosta, então eu vou deixar o nome da minha amiga aqui, que coloca cílios, tá? Ela mora aqui em Mairink e ela coloca na casa dela e também ela trabalha lá em São Roque. Então, se vocês é da região aí, quiser. E é assim, a gente fizemos um bem bolado para vocês. Todo mundo que se inscreveu ou já se inscrever no canal Negras Lindas Naturalmente vai ganhar 10% de desconto. É só chegar lá, mostrar o print, entendeu? E olha, ela coloca maravilhosamente. Tem vários tipos de cílios, né? Tem o russo, tem o fio a fio, tem vários. Então, é só vocês ligarem para ela. Está passando o número dela bem aqui na telinha. O nome dela é Jéssica, tá? Gente fina, entendeu? Vocês vão amar o resultado. Imagine, para final de ano, para dia a dia. Tem vários tipos de cílios, né? Mas é isso aí, meninas. Agora, vamos embora falar do mel. Os benefícios que o mel traz para nós. Gente, o mel, ele é bom para espinha. Ele evita dar espinha, por quê? Ele tem a propriedade bacteriana, ele reduz as secatrizes. A secatrizes, assim, de espinha, que a gente vai e aperta e fica aquela manchinha. Ele reduz aquelas manchinhas, aquelas secatrizes. Ele é um esfoliante, gente. Ele esfolia a pele. Ele faz uma hidratação profunda, maravilhosamente, gente. E ele evita também dar rugas. Por quê? Ele contém muito ferro de magnésio. Ele tem vitamina A, B e E. Depois, assim, eu vou deixar aqui na telinha todos os benefícios do mel para o rosto. Só que o mel, ele é maravilhoso porque ele tem benefício para outras coisas também do nosso corpo, tá? Só que hoje a gente vai falar o benefício dele só para o nosso rosto. Então, gente, eu vou ensinar para vocês passo a passo como deve ser usado o mel. Eu sei que ele é maravilhoso. Eu estou usando ele, tem duas semanas. Olha, ele é ótimo, gente. Ele deixa a pele super hidratada. Como usar? Gente, ele... o benefício dele é só para melhoras, para pioras nunca. Então, você pode usar ele todo dia. Ai, não tenho tempo de usar todo dia. Use um dia sim, um dia não. Duas vezes na semana, três vezes na semana. Mas não deixe de usar, meninas. Para todo o tipo de pele. Tá? Pode ser para homem, para mulher. Pode ser para qualquer tipo de idade. É claro, né? Criança não precisa usar, né, gente? Criança tem a pele maravilhosa, né? Mas assim, se você já pegou uma idade de adolescência, é ótimo. Porque ele é com trispinha, rugas, mancha. Então, gente, é maravilhoso, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês passo a passo. Tá ok? Vamos lá? Olha, você vai pegar o rosto seu. Você vai lavar bem lavado com a água, tá? Lava bem lavadinho. Depois você seca o rosto. Com ele meio úmido ainda, não se secar muito, muito. Você vai pegar e colocar, ó, esse tanto aqui, olha. E você vai fazer o que, gente? Assim, os nossos olhos e os nossos lábios são, assim, a parte mais sensível do nosso rosto. Então, a gente começa por eles. Ó, massageando, ó. E você vai sempre puxando, né? Puxando, puxando para fora. Ó. Depois você vem, assim, sobre os lábios, tá? Eu passei um batomzinho para ficar mais bonito aqui na frente da tela, né? Mas a gente pode passar sobre a boca da gente, sobre os lábios, tá? E vai massageando o rosto inteiro, gente. Aí, quantos minutos é necessário deixar? Vai do seu tempo. Entendeu? Se você tiver bastante tempo, o certo é deixar 20 minutos até meia hora. Depois você lava bem lavadinho, seca. Meus amores, vocês não precisam nem passar creme. É, passa um protetorzinho, né? Mas não precisa ficar passando mais creme para hidratar, porque o meu, ele vai fazer tudo isso para vocês. Né? Ele vai hidratar a tua pele, ó. Um segredo também, gente, é você, ó, fazer o que? Massagear. A massagem é sempre, ó, ó, trazendo para cima, né? A pele fica esticadinha, bonita, ó. Né? Ó, que maravilha. Você pode, então, deixar de 10 a 20 a 30 minutos. Se você puder estar fazendo isso todos os dias, deixa 5 minutinhos, você vai ver um resultado maravilhoso. Vocês vão amar. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e vocês vão gostar quando vocês começarem a fazer. E deixa aí, ó, aí embaixo, tá? O recadinho, se vocês gostaram ou não. Mas eu espero que vocês amem, entendeu? E eu espero ter ajudado vocês, tá ok? E fica essa dica aí, tá bom, maravilhosas? Tchau, beijos, fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.